É teatro! Terceiro e quarto Após essa cobrança ridícula O Brasil é Petra Agora o de novo, meu goleiro vai partir na cobrança Botou uma cara e sobe, parece uma boneira, enfim Ali vai bater, parece um boneiro Partiu, olha ali, bateu Puta, que maldito merda É Petra, de novo Eduardo, o preferido, por favor A sua mãe está me envergonhada uma hora dessas E uma batida dessas Pelo amor de Deus, hein Vai bater de novo, olha ali É muito foco O menino cai da Nova Zelândia Não! Puta, gol! Que golaço! Pena que o goleiro do funk Senão seria mais bonito Vai bater de novo Vai bater de novo Acariciou Pegou o gorduchinha Olha as gorduchinhas Preparou Caixa! É golaço! É, é, foi, 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 foi ele Agora vai para o Lucas 24 anos 1,80 de altura 30 centímetros de tênis O seu sonho nunca Dizem nunca Aí! Ah, é, mãozinha de alface, hein Nossa! É complicado É complicado assim Dizem que o apelido dele é o William Magrão Vamos lá, o Lucas Gamorim vai mais uma tentativa de não fazer feio Eu acredito que este ano Não tiver que ver o Paulo Aí, ele ganhou! Mas aí foi fácil, hein Foi fácil Até que a gente bateu no meio Aí não faz A gente que está se desconfortando fácil assim Amanhã disse que ele fez o seguinte Olha lá, até que a gente bateu para fora Brincadeiro Contado errou nos últimos três jogos Oito penaltos Dez, dez Dez penaltos, irmão Eles têm que fazer quanto para ganhar? E fazer o C-Faz 2 jogando Ele veio ali, embaixo das traves Para botar para fora das traves Vamos ver Vamos ver se ele realmente tem Ele vai partir para a segurança A bomboneira está bombando Caralho, partiu É caixa! É caixa! Ele está louco para sorrir, mas não sorri Não sorri Não sorri Que porra é essa? Não sorri É o negócio em inglês Tá bom O que você acha dessa batida aí, ô Saraiva? Eu acho que as duas equipes estão juntando uma bola E um está defendendo, o outro está batendo Eu acredito que... Olha, pode estar atrás Olha, mas ó E o Cazão, e o Cazão? E aí, Cazão, o que você acha? Eu não sei Cara, eu acho que a partida está muito movimentada Tem dois batedores e dois goleiros Isso está muito indefinido Partiu, bateu Que ridículo É terceiro Olha a comemoração dos mineiros É terceiro lugar Vem, vem, vem Vamo Vem, vem, vem Vem, vem